Será que eu canto bem pra você? O que será que tu ouves de mim? Será que eu adormeço você? Ou será que és um sonho pra mim? Será que eu me apresento a você? Ou será que sabes tudo de mim? Será que eu sou bem bom pra você? Será que tu serás boa pra mim? Será que eu canto bem pra você? O que será que tu ouves de mim? Será que eu adormeço você? Ou será que és um sonho pra mim?